e ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva e fique mais afiado rumo a 2 milhões de inscritos contamos com você a minha foto manda um sapato número 43 para mim meu número aqui tá um beijo eu tô vendo tinha um sapato 43 de matinha de 100 verdinha dentro você acha que vale a vaga presta atenção pessoal quanto tu acha que vale a vaga para o supremo tá tá aqui